Quem É O Dono 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 Quem É Quem Roubou Você De Mim Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta E mexo com seu sentimento, toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Não me entregue a solidão, meu, meu, porque eu preciso de você Lembra a nossa canção O que fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim? Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar no seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Meu, meu, não diga adeus Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Lembra da nossa canção Os nossos sonhos em fim E fazer de tantas coisas E fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim? Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me perdi Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai? Não, não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra eu estava Te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim Somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil valores Nascendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Não importa quem te fez Quem foi a primeira vez Seu dono Quem achou os seus caminhos Quem ganhou os seus carinhos E depois tirou seu sono O importante é que eu sou Quem você tanto sonhou E pra mim você é linda Se ele não te deu valor Se ele apenas te usou Seja bem-vinda Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente Simplesmente uma mulher Não quero ter você como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo, fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é meu, eu sou seu Fica comigo, fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é meu, eu sou seu Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo, fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é meu, eu sou seu Fica comigo, fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é meu, eu sou seu Sinta-feira à madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Brincadeira, hein, Ana Oh, coração, vem com o Robson Santos Sexta-feira, madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona, resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Adonçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Amor Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo Sua letra sei que está sofrendo Quero ver conversa olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver conversa olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver conversa olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Oh, Mário! C3 Moral! Só quer te levar pra cama Só pra me ver um pingo Se havia uma verdade Nas mentiras que eu contei É que ela foi minha vida É que ela foi minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor pra dar pra ela Mas ela não quer saber De mim Fico no meu quarto Só pensando Será que esse amor chegou ao fim? Te procuro no telefone O dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo Mas no fundo eu escuto Não desligue agora Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai, insista um pouco Falar pra ela Estou ficando louco De saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Te procuro no telefone Te procuro no telefone O dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto Outra voz sussurrando baixinho Se for ele Peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Um minuto por favor Eu quero pedir outra chance Provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai, insista um pouco Fala pra ela Que estou ficando louco De saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade, de saudade De saudade dela De saudade, de saudade, de saudade Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso 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 Desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Quero seus beijos Preciso Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seus carinhos Seus carinhos Enlouquecendo de amor Meu grande amor Por que fez isso Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar Amar Outra mulher Além da minha dor Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria Um gesto Seu Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso Porque deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar Outra mulher Amor 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 Amor